E olha, outros golpes foram registrados no plantão policial da Polícia Civil de Rio Preto. A Joyce Cremonese está aqui no programa, na nossa janela da notícia, e traz mais detalhes. Aliás, o primeiro deles, a vítima percebeu se tratar de um golpe por causa dos erros de português nas mensagens. É isso mesmo, Joyce? Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, são nos detalhes que a gente consegue perceber aí, né? Essa situação aí dos golpes, como os bandidos têm agido, né? Esse pai, ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp e ele olhou a mensagem ali e estava a foto do filho. Então ele começou a conversar pensando se tratar do filho. E aí então, na verdade, era um golpista que começou a falar, Papai, olha, eu estou com um problema, preciso de um dinheiro emprestado, amanhã eu te devolvo. Você pode me emprestar? O pai, claro, claro que eu te empresto. Fez ali a transferência de 3.200 reais. Depois que ele fez a transferência, ele vendo ali as mensagens, ele achou estranho. Nossa, quanto erro de português, né? Não é comum que o meu filho tenha tantos erros de português assim. Ah, então, que ele acabou percebendo que, na verdade, se tratava de um golpe. O segundo golpe, Sandro, é o chamado golpe do intermediário, muito comum por meio aí das redes sociais. Como funciona? Você, cidadão de bem, está vendendo seu veículo, anuncia nessas plataformas, como, por exemplo, a OLX. Fez o seu anúncio, você recebe uma mensagem. Oi, estou interessado no seu veículo, preciso desse veículo com urgência. Ou, então, uma pessoa fala, olha, eu sou vendedor de veículos, quero vender o seu veículo, já tem uma pessoa para comprar. Geralmente, é assim. Nesse caso, que foi registrado no plantão, o homem disse que estava interessado no veículo, mas que tinha uma outra pessoa, amigo dele, que estava devendo dinheiro para ele. E que seria essa outra pessoa quem iria ver, então, o veículo. O dono do veículo real falou, não, tudo bem. Enquanto isso, o golpista foi no marketplace do Facebook, ou seja, a outra plataforma, e fez um anúncio falso desse mesmo veículo. Lá, então, veio a vítima, olha, estou interessada no veículo, aí ele conta uma outra história. Olha, tem um amigo meu que está me devendo um dinheiro, ele que está com o meu veículo, mas vai lá para você ver o veículo, tudo. E aí você não comenta muita coisa, não, né, mas você faz a transferência e ele já te entrega o veículo ali na hora. Ah, então ele vai lá, né, tudo muito certo, vê o veículo, achou legal e fez a transferência ali de quase 2 mil reais. Só que conversando com o verdadeiro dono do veículo, que não recebeu nenhum centavo, ele percebeu, então, se tratar de um golpe. E aí não consegue mais falar pelo WhatsApp, a pessoa some e fica aí, então, né, a vítima sem o seu dinheiro, né. Então, são golpes, Sandro, como a gente sempre diz, né, que o pessoal tem usado muito as redes sociais, celular, e você costuma dar uma dica que eu acho que é de ouro. Antes de fechar um negócio, de fazer uma transferência, pergunta para um amigo do lado, chama um vizinho, olha, o que você acha disso? Será mesmo que não é um golpe? Acho que é, assim, a melhor dica para as pessoas evitarem caírem em golpes como esse. É, antes de tudo, a dúvida, né, pode ser até um bom negócio, muito vantajoso, mas se tiver que ser seu, vai ser, né. Cuidado, porque o que tem de golpista aí, nesse caso aí, cuidado quem está vendendo e quem está comprando, gente. Gente, né, não entrega dinheiro para qualquer um antes do negócio fechado. Mesmo você conhecendo a pessoa, já pode ter algum problema aí na negociação, então, muito cuidado, realmente. É nos mínimos detalhes que a gente percebe que a gente está sendo vítima de um golpe. Não é a primeira vez. Esse negócio de ter um intermediário aí que sabe lá onde está, de repente até está preso, né, e intermedia casos aí, contando sempre a mesma história, Olha, já faz tempo que eu ouço esse tipo de golpe aplicado aqui na nossa região, então, atenção redobrada. Muito obrigado, Joice.